É falta perigualdíssima para o tricolor, Bernardo, na chance do tricolor, Raí na batida de volta, Capriça, garotinho, Capriça, o rolô pra Capu, pra Raí pro gol, e que gol! Gracaço, golaço, Raí, Gracaço, pode ser o gol do título, pode ser o gol do título, 34 etapas complementares, Raí, 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 levanta o estágio nacional de Nóquio, Capu, Raí, Capu, nunca foi aceitou, Raí no ângulo, indefensável, Sub-Zarneba ficou estático no centro do gol, estático no centro do gol, é gol do Brasil!